Vamos falar então sobre as prioridades do Grêmio para reforçar. Não é mistério para ninguém que o Grêmio não está com o seu time 100% formado ainda, a Libertadores está chegando e o Grêmio não vai estar apenas com esses jogadores. O Grêmio precisa de zagueiro, o Grêmio precisa de lateral esquerdo, o Grêmio precisa de centroavante, o Grêmio precisa inclusive de meia, porque o Grêmio precisa ter uma opção para a reserva do Cristaldo. O Galdino e o Natan Pescador não vão fazer parte dos planos do Grêmio, isso é uma informação lá de dentro, a não ser que o Galdino volte a jogar bem, comece a jogar para caramba, porque ele não estava bem, essa temporada ele não estava nada bem, na temporada passada, junto com o Soares, ele até conseguiu se sair bem, mas nessa temporada ele não está legal, então Galdino e Natan Pescador não fazem parte dos planos do Grêmio. E as opções então para o Grêmio reforçar são justamente essas, lateral esquerdo, um zagueiro, um centroavante e um meia armador. Então o Grêmio está focado para contratar quatro reforços para a sequência da temporada. E, ô Camargo, uma informação muito importante sobre isso, um ou mais reforços podem chegar em abril, porque tem aquela regra da CBF que pode ser registrado os jogadores que já disputaram um estadual, já tiveram inscritos no estadual desse ano, que podem ser inscritos em qualquer time do Brasil para jogar a Série A do Brasileirão, e a Série A ou a Série B do Brasileirão. Então pode ser registrado até, deixa eu só confirmar, eu acho que até o dia 17 de abril. Mas enfim, o que tu acha, Camargo, disso daí? O Grêmio vai contratar dia 1º, será de abril? Mas enfim, essa vai ser uma piada, Natan. Ah, tá, tá. Mas cara, seguinte, Natan, eu acho um zagueiro que, não sei se serviria para o Grêmio, mas... 19 de abril, até o dia 19 de abril. É do dia 1º de abril até o dia 19 de abril, vai ter essa brecha para o Grêmio, ou qualquer time do Brasil, contratar reforços, dia 1º ao dia 19. Dia 1º ao dia 19, beleza. Cara, bom, já falei mais de uma vez, a gente precisa de zagueiros. A gente precisa de zagueiros, e agora aumentou também o número de estrangeiros, né? Então vamos abrir, vamos para o mercado dos americanos. Exatamente, aumentou para... Só que nossa janela de abril, é, nossa janela de abril é só jogadores que jogam no Brasil. Então, ah, só jogadores que jogam no Brasil, nossa janela de abril. É, os que foram inscritos no estadual, no gauchão, carioca, paulistão. Mas pode ser estrangeiro, por mais que jogue no Brasil. Salve, Hélio Oliveira, tamo junto, Hélio. Valeu, ó, valeu, meu irmão, por comentar. Todo mundo aí deixando like, vamos bater uns 200 likes aí. Tamo com quase 300 pessoas aí ao vivo, tamo junto. Cara, é isso aí, a gente também tem que ver os clubes também que estão se destacando. A gente pode olhar algum... O volante aquele do Juventude agora, esqueci o nome. Depois dá uma olhada aí. Kaique. Kaique, é, é bom. Esse aí. Contra o Internacional, acho que é um cara que a gente pode ficar de olho. Inclusive, eu acho que o São Paulo... Não é só o Grêmio, né? Tem Coríntia, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem vários querendo aí. Então, agora é esse momento a gente trazer esse tipo de jogador aí pra reforçar o elenco e daqui a pouco virar o titular. Analisar, né? O Palmeiras tá jogando contra o Novo Horizontino. Tá pra disputar pra chegar a final do Paulistão. Daqui a pouco tem algum jogador interessante lá do Novo Horizontino. Então, a gente tem que também dar uma olhada nesse mercado aí, né? Porque não é fácil. A posição de zagueiro é uma posição difícil, né? A posição de zagueiro é muito difícil de achar, né? É difícil, cara. É difícil. Muito difícil. Tanto é que a gente tá com o Jérômeo Kramer há mil anos, né? E, cara, outra posição também que... Cara, tipo assim... Muitas pessoas, quando a gente fala... Ah, o Grêmio precisa contratar um centroavante. Muitas pessoas falam assim... Ah, a gente precisa de zagueiro. A gente precisa de zagueiro. Gurizada, mas calma lá. A gente tá falando que a gente não precisa de centroavante. Tem muita gente falando que não precisa de centroavante porque chegou o Diego Costa e tá fazendo gol. Beleza, ok. Mas, Gurizada, você tem que pensar ao longo prazo. Ou nem longo, médio prazo. Cara, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão... Mano, são jogos muito pegados e o calendário é muito apertado. É um jogo em cima do outro. Vocês acham mesmo que o Diego Costa vai aguentar jogar 90 minutos de todos os jogos? Não vai. Isso não vai acontecer. Então o Grêmio precisa trazer uma reserva pro Diego Costa. Ou vocês querem ter partidas importantes tendo o JP Galvão como titular. Ou o André Henrique, que ainda é um guri e não vai ser a solução dos nossos problemas. Eu não quero isso. E outra, que o JP Galvão, em junho, terminou o contrato de empréstimo. Tchau. Já era. Então o Grêmio já tem que sim estar pensando num centroavante. Pra ser o reserva do Diego Costa. Vai ter que ter um apoio. Ah, mas aí o Diego Costa vai se sentir mal por ter um outro grande jogador. Ou o grande jogador não vai querer vir pra ser reserva do Diego Costa. Não, irmão. Grande jogador não vai se apegar com isso. Grande jogador vai chegar sabendo que o Grêmio é um grande time. É uma grande vitrine. E é um lugar que ele pode ser vencedor. Ele tá chegando num time vencedor. Num time que ele pode brigar pra ser campeão. Seja de qual for o campeonato. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. E lembrando também que... Não é porque temos o Diego Costa, o titular absoluto, que o Diego Costa vai ser o titular absoluto em todas as partidas, em todos os campeonatos. Cara, o Palmeiras, o Flamengo, eles não têm o titular absoluto. Não tem, cara. Com o Flamengo, quantas vezes foi? Ah, um jogo Pedro, um jogo Gabigol. Um jogo Cebolinha, outro jogo pro Nenrique. Cara, é revezando, revezando. Porque lá o grupo todo é importante. Por isso que tem que ter grupo. Não adianta a gente ter o Diego Costa pra ser o titular. O grande nome. E aí, pô, o cara se lesionou, o cara tá cansado, o cara sabe, tá com desgaste. E aí, no outro jogo, a gente tem só um guri na base. Um guri pro... Ou da base, ou o guri, o André Henrique. E aí, é complicado, cara. A gente vai colocar toda a pressão num moleque? Não tem como. Então, a gente tem que ter, pelo menos, dois centroavantes, assim, bons. Era pra ser o JP Galvão. Mas, infelizmente, não deu certo aqui, cara. No Grêmio, não deu certo. Então, o Grêmio precisa trazer um outro jogador a nível. A nível. Ou próximo de Diego Costa, né, Camargo? Bem, era pra ser... Porque o Gustavo Nunes tá ali. Jogou a copinha e já... A gente já questiona se dá pra jogar com o Soteudo e Gustavo Nunes hoje em dia, né? Então, o Jardiel perdeu tempo, né? Jardiel, cara. Esse aí... Esse aí poderia... Esse aí poderia tá ganhando umas oportunidades no Galchão, cara. É, é... Infelizmente, demorou demais, cara. Porque era pra ele estar sendo utilizado. Então, cara, não sei se ainda pode ser. Se o Renato pretende colocar. Mas, ainda assim, eu digo, cara. Não é... Não tem como a gente ir só com o Guri. A gente precisa ter um outro jogador. A gente precisa ter um outro centroavante ali. Então, ah, vai ser um Davidson da vida? Não sei, cara. Um Davidson... É complicado. O centroavante tá complicado também, cara. Tá bem complicado de achar centroavante, assim. Se for parar pra analisar. Também pode ser um perfil que a gente teve em 2017. Que, tipo assim, tinha o Lucas Barros e o Grêmio trouxe o Jael Cruel. Jael. É, mano. Vai ser truncador. Mas o Davidson chegaria como um cara que já ganhou o Libertadores. Fez gol em final de Libertadores. Um cara que é vencedor. Um cara que tem velocidade. Tem bom domínio com a bola. Só que, claro que não. É um craque. Não é um craque. É um jogador pra grupo. É, que no caso do Jael Cruel, ele tava lá, tipo, escondido no... Acho que na Bahia. Ele é escondido. Ele tava escondido. O, tipo, o Davidson... Todos os times brasileiros que é o Davidson, né? Tipo, essa é a questão. Ele, o Jael Cruel... Eu não sei se o Grêmio vai buscar isso. Eu acho, né? Ele é meu e Fragas. Seja bem-vindo, Ele é meu. Tá ali. Eu acho que o Grêmio vai buscar esse perfil, velho. O perfil de... Um cara que tá lá meio escondido. E não vai ser o cara que vai ter holofotes. Vai, tipo, ajudar. Aquele operário. Eu acho que o Grêmio vai por esse perfil de operário. Um cara, assim, que ninguém tá esperando e... Pum! Chegou um reforço do time que é etnologista. Não tá esperando. Pode ser. Pode ser. Eu acho. Comentem aí quem vocês contratariam. Pra zagueiro. Pra lateral esquerdo. Pra meia armador. E pra centro avante. Beleza? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês.